e fala galera do garagem rj seja bem-vindo ao melhor canal fica comigo até o final vídeo de hoje é sobre o honda city sedã turin 2024 olha que bacana painel digital essa parte de cá é digital de 7 polegadas aqui temos um mostrador analógico multimídia multimídia de 9 polegadas a digital porém que o ar é ter uma zona só aqui porta-objetos entrada USB do tipo A para carregamento USB do tipo A para transferir dados e tomada 12 volts porta-objetos porta-copos modo de economia câmbio CVT simula que sete marchas no caso do site porta-objetos freio de mão manual manual apoio de braço revestido em couro com porta-objetos poderia vir com tapete ali para dar acabamento os bancos em couro são os mesmos bancos do novo Honda HR-V banco traseiro tem apoio de braço detalhe da iluminação e também aqui iluminação interna frontal retrovisor fotocrômico lateral de borda infinita aqui quebra-sol com espelhinho e aqui quebra-sol com espelhinho temos airbag de cortina para reparar airbag lateral fica aqui na parte de baixo airbag frontal e é isso aqui do lado esquerdo nós temos porta-objetos temos aqui a parte do bip do sensor de funcionamento que vai se ativar controle de tração estabilidade aqui o escudo né o Honda Sense aqui ajuste de altura do farol e aqui ajuste de brilho do painel aqui você aciona o landing watch vou mostrar vocês o pé no freio o carro ligou você tá dirigindo você quer acionar o landing watch que é o ponto cego na multimídia sem dar a seta no carro você vai apertar aqui ele vai aparecer ali na central multimídia se eu armar a seta ele aparece se eu der só um toque na seta enquanto a seta piscar ele fica acionado carro muito bacana temos um volante revestido em couro com funções aqui no volante piloto de cruzeira adaptativo comando de voz aqui painel do carro muito legal vamos mostrar agora por fora mas antes aqui a porta do motorista temos acabamento em couro com a costura clara rebatimento elétrico do retrovisor travar e destravar a porta vidros elétricos maçaneta cromada e aqui detalhe do alto-falante que temos aqui na parte de baixo aqui é um Twitter na parte superior acabamento em black pen ao redor da saída do ar-condicionado detalhe da dianteira do carro para vocês os faróis são full LED temos sensores dianteiro de estacionamento neblina dianteiro também em LED detalhe do carro de lateral olha que bacana detalhe das rodas nesse acamento black piano com diamantado freio a disco e aqui temos o Lenowatch pessoal que aquela câmera que mostra o sistema de porto cego na multimídia do carro detalhe do retrovisor temos também a seta no retrovisor em LED temos aqui o sistema Keyless esse botão você vai apertar aqui na maçaneta e ele vai travar o carro ó além de ele trabalha já rebate o retrovisor letra R já mostrando aí que o carro é 2024 não sei se vocês vão ver aí letra R mostrando aí que o carro é 2024 e aqui ele tá ali na parte traseira né esse aqui é um sedã bem bonito ó a chave é bem completa pois a chave é em black piano e atrás temos as funções de abrir o carro destravar ele partir da remota e abrir o porta-malas vou apertar para destravar o carro ele além de abrir o carro ele já abre o retrovisor e aciona toda a parte de iluminação né que é bem bonita a luz da placa não é em LED quando esse carro foi lançado se não me engano foi de 2020 21 21 foi na verdade se não me engano essa lanterna foi apelidada de lanterna de BMW né eu só falava pessoal falava que a traseira desse carro se assemelha muito a da 320 que é uma BMW Sedan antes de mostrar daqui a parte de trás não fala de consumo de acordo com em metro 13,1 na cidade na gasolina 15,2 na cidade na estrada já no etanol 9,2 e tal na estrada 10,5 motor 1.5 com câmbio CVT mostrar aqui vocês a parte do motor aqui você abre o combustível e aqui abre o motor vamos abrir aqui o motor para mostrar vocês a parte mecânica mas antes falando do preço esse carro galerinha tá custando 145 mil e 500 reais é o valor do City Touring a versão EXL 136 a EX 126 e temos a LX agora 120 mil aquela ele provavelmente é uma EXL muda o farol que ele não é full LED repara a diferença do farol e esse aqui ele é full LED bom pessoal jogando aqui o capô aberto aqui você joga para o lado já destrava o capô você vai abrir ele vai tirar essa vareta aqui que vai estar presa aqui ela tá encaixada aqui ó você vai levantar ela daqui vai encaixar aqui bem onde tá essa setinha temos manta acústica no capô aí tá o código do motor que é L15B esse motor 1.5 que conta com injeção direta de combustível comando de válvulas duplo no cabeçote ele tem corrente de comando não tem correia dentada contém com 126 cavalos tanto no etanol quanto na gasolina torque dele 15,8 de torque no etanol 15,5 de torque na gasolina basicamente a mesma coisa né e esse torque disponível a 4.600 RPM como eu falei esse carro trabalha com o câmbio automático CVT que simula sete velocidades simula porque o câmbio do CVT você pode botar quantas marchas você quiser aqui o reservatório dos guichos do limpador o detalhe aqui do cálcio do do motor né Olha o tamanho do do cálcio do motor cálcio na coxinha coxinha motor é bem robusto ele se não me engano um coxinha hidráulico isso aqui detalhe aqui da parte do ABS né o módulo do ABS e aqui como eu falei já o motor 1.5 4 cilindros direção elétrica que parte da bateria módulo do carro fluido de freio e aqui a captação de ar para o motor e nessa parte de café com filtro de ar do motor bem aqui nessa peça é onde fica o TBI aqui tem uma 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 borboleta que que ela chama né com borboleta TBI enfim aqui fica uma válvula que conforme você vai acelerando né é tudo eletrônico aqui tem todas as partes de sensores ó ela abre quanto mais aberta ela tiver mais fluxo de ar para dentro do motor então carro parado em ponto é ponto morto né digamos assim em D você no trânsito ele vai ficar mais ou menos assim para manter o carro ligado com falta você vai se lendo ela vai abrindo o fluxo de ar entrar no motor bem interessante esse motor pessoal faz um 0 assim 10,6 segundos com velocidade máxima de 186 km por hora o óleo usado nesse carro aqui é um 0w20 sintético e agora falando de suspensão ele tem suspensão independente marca efeção na dianteira e eixo de torção rígida na traseira a suspensão mais convencional né eu gosto dessa dianteira aqui do sítio que essa grade aqui ela ela iguala lembra um pouco a frente do cívico g10 né ela iguala com o farol essa moldura aqui eu acho bacana se fosse em black piano é coisas que eu faria a gente recebeu um cívico um cívico um sítio de na montadora né na versão rétio hatchback e eu comentei né o que faria no carro se fosse meu ali na parte dianteira onde é plástico botaria em black piano porque eu acho que fica bem mais bonito bom pessoal falando de medidas esse carro tem 4 e 54 de comprimento 2 e 60 de entre eles temos aqui o sensor de somente traseiro câmera de ré e aqui mostrando para vocês a parte traseira do carro o curioso do sítio é que o pé tá vendo olha só essa parte de cada frente ela vai subindo o pé ele vai fazendo assim vai subindo porque o tanque de combustível fica embaixo dos bancos dianteiros mesmo como esse carro aqui sendo a versão sedã na versão hatch porque que o tanque de combustível interessante tá embaixo dos bancos dianteiros se você reparar experimenta só pessoal se for ver um ronda seat senta no banco traseiro você vê que os bancos dianteiros estão mais altos que os traseiros porque essa essa sensação porque o tanque de combustível tem embaixo dos bancos dianteiros então o banco de traseiro consequentemente fica mais alto mas porque dessa construção ele herdou isso muito do ronda fit né o ronda seat ele ficou no lugar do fit é o seat hatch hatchback então o sistema modular dos bancos traseiros igual a gente tem no ronda hrv em outros carros da ronda é por conta desse sistema então tem que de combustível vai para frente dando mais espaço aqui na parte traseira realmente fica um aproveitamento de espaço muito interessante temos o teto clarinho vocês podem reparar o teto do carro aqui ele tá do pqp temos aqui plástico um couro aqui na porta vidro elétrico porta garrafa aqui porta objetos saída de ar aqui na parte traseira e aqui embaixo nós temos uma tomada 12 volts olha aí vamos aqui uma tomada 12 volts e aqui saída de ar na parte traseira o apoio de braço com porta copos e a creda dos bancos em couro o encosto de cabeça é fixo tanto aqui no meio né e para você rebater os bancos os traseiros ela na parte interna do carro como falei temos aqui o airbag de cortina banco em couro aqui a parte do meio é mais alto mas o espaço interno é incrível pessoal é muito bom os bancos são extremamente confortáveis é bem legal carro esse carro pessoal tem 174 de largura e 147 de altura estamos aqui com a chave no bolso mostrar vocês aqui a gente vai ver o porta-malas dele basta você acionar por aqui ele já libera o porta-malas do carro e vai ser puxar aqui já levanta o porta-malas tendo aqui câmera de ré e aqui na parte interna se repara que é todo forradinho o acabamento é muito bom tem essa parte que justamente para quando você abrir ficar um visual mais clean né e tem um acabamento aí aqui você puxa para rebater o banco traseiro tá e repara que o porta-malas dele é todo forrado pessoal olha aí que bacana é interessante né é muito legal e aqui embaixo nós temos o step step do tipo temporário aqui o triângulo e ali e mais parte ferramental ali porém o macaco fica aqui ó na versão red se eu não me engano ele fica embaixo do banco do carona tá aqui tá o macaco do carro mostrar que vocês a parte do banco você consegue rebater por aqui como eu falei ó e o banco é bem partido pessoal nós temos aqui 519 litros de porta-malas estão é bem bom 519 litros você consegue reparar lá dentro do carro você fica com um excelente espaço olha aí que legal e não consegue levar alguém aqui no banco traseiro né alguém pode alguém pode sentado aqui enquanto você carrega algo aqui né repara que tem um acabamentozinho aqui ó se tem um acabamento aqui é muito legal temos iluminação e agora mostrar o tanque de combustível para vocês fica aqui do lado esquerdo porém como a maioria dos rombos que você tem que abrir dentro do carro temos uma alavanca aqui que você aciona né mostrar vocês aqui é o porta-malas ó você puxou aqui já que o porta-malas aqui é o combustível mostrar vocês fechar aqui o porta-malas temos um black piano aqui ó na parte superior da lanterna e aqui o tanque de combustível gasolina ou etanol essa cor também bem bonita esse prata o banco do motorista tem regulagem de altura e aqui regulagem da coluna aqui embaixo você tem uma regulagem que você tem essa alavanca que você puxa o banco para frente e para trás gostei tem esse corinho aqui ó no painel porta-luvas cai direto e não tem iluminação tem esse detalhe aqui em black piano e aqui já é plástico mas o colocamento no carro no geral é muito bacana inclusive eu acho mais bonito o volante do Honda City do que do HR-V pedal shift aqui o botão para ligar o carro né a multimídia tem pareamento com Android Auto e Apple CarPlay mostrar aqui a vocês detalhe da multimídia aqui nós temos a home da multimídia aqui você volta algumas funções aqui pessoal nós temos a parte de rádio USB Bluetooth telefone Android Auto Apple Car e ajustes aqui ó temos idioma Bluetooth lista de dispositivo áudio volume tela relógio wi-fi câmera de ré o do Lane Watch como eu falei ó exibição por certa você pode estar ativado ou desativado o tempo de exibição né aqui ó após desligar a seta tá vendo zero ou então quando desligar a seta eu posso deixar por dois segundos então vamos lá dei a seta vamos desligar um dois meu bacana você pode deixar configurado porque do jeito que ele tava aqui assim que eu desligasse a seta ó ó zero segundos desliguei a seta ó vou desligar ele apaga na instantaneamente bacaninha RDS parte de rádio licença de código redefinição de fábrica e mostrar pra vocês a parte de rádio vamos botar numa rádio aqui esteja tocando música para vocês escutar aí o som do carro ó é que tá dentro aqui da loja mas o som do carro é bom tá pessoal o som desse carro é muito bom mesmo realmente surpreende não é um som assinado claro mas é um som muito bom galerinha é isso espero que você tenha gostado do vídeo do Honda City Sedan mostrar para vocês uma função rápida aqui ó que essa parte de cá você controla aqui o painel então você clica aqui na casinha ele vai mostrando ali ó e as funções né do painel que legal você tem ali força G medidor de força G e aí você consegue ver o ajuste de segurança ele mostra a parte de assistência inclusive se eu clicar aqui ó ele já cai para essa função já é um atalho já vou mostrar aqui a vocês olha lá eu já consigo ver alerta de faixa e de colisão configurações personalizar e aqui temos a parte de advertência no caso aqui indicando que a porta está aberta e combustível e ligar o carro aqui o carro tá só na meia chave e posso deixar no tacômetro ele fica padrão os dois painéis ali temos uma plantinha aqui ó é o modo econômico desativei o modo econômico e ativei é aqui né neste botão aqui porém eu ligar o carro e ele não tem tecla esporte porém tem um S aqui no câmbio o esporte dele não é esse ó de S aí ele fica aqui um S no painel legal né então é isso pessoal já deixa o like se inscreva no canal rumo aos 100 mil inscritos interessados vem aqui na ronda ronda narita concessionária da ronda localizada aqui na Barra da Tijuca contato da consultora Mônica na descrição do vídeo fala que vem através do canal garagem rj lembrando galerinha instagram no canal arroba g rj0 21 e-mail garagem rj digital 21 arroba gmail.com porta linkando vocês aqui com a loja tá algum carro que você gostou de ver aqui no canal seja esse site ou algum outro ronda e lembrando que nós temos parceria com a blindadora pessoal você quer blindar o seu carro seja o ronda sítio ronda hrv nós temos parceria com a solução place então quer blindar seu carro galerinha entra em contato com a solução contato da rainha da solução na descrição do vídeo fala aqui através do canal garagem rj atende todo o nível brasil tá tem assistência da solução em outros estados também então você não precisa de abrir o carro aí no rio com vocês será que eu moro em são paulo moro em minas moro na bahia não tem assistência assim é tem parceiros da solução que vai te auxiliar numa assistência técnica você também pode mandar o carro para cá para fazer revisão da blindagem e falar em revisão se você quiser fazer a modificação da blindagem pessoal por mais que seu carro possa for blindado por outra blindadora você pode também fazer a modificação da blindagem com a solução deixou então é isso galera espero que eu gostei do vídeo já deixa o like lembrando que a solução é a única blindadora aqui do rio até o momento que tem a blindagem ultrapólica blindagem mais leve tá que é convencional somente a solução e uma blindadora de são paulo tem essa blindagem atualmente nível brasil então é isso galerinha tamo junto tá visto aí ronda city sedã turin valeu